A próxima música também é uma canção inédita que eu fiz em parceria com o poeta Mauro Santa Cecília. Com o Mauro eu tenho dado umas oficinas de composição e letra de música e é ele que me inspirou para voltar para a poesia, para voltar a escrever poesia. Mas essa música a gente fez há muito tempo e nunca tinha terminado. É uma música que fala sobre... Na verdade, vem do poema dele, que eu musiquei, que fala sobre ser tudo. A pessoa quer ser tudo, todo homem, mulher, o que for. E anos depois, agora, quando a gente foi montar o show, a gente conseguiu terminar a canção e fazer um refrão que cita uma obra do Manuel Bandeira, que é um poeta que a gente adora. Essa canção chama Bandeira. Eu, vilão, comendo esse pedaço de pão, eternamente na jaula sou jantar de leão. Eu, perdido e louco numa rua do sorro, a fila do banco implorando socorro. Eu, filósofo, rasta lendo bandeira no trem, sou algum laráquio sem nenhum vintei. Sou um cozinheiro amarelo e jovem, sonhador compulsivo a caminho do jockey. Sou o rio do desejo que desaba aos pés da estrela da manhã. Sou o rio do desejo que desaba aos pés da estrela da manhã. Sou loura no Leblon com silicone gigante. Sou o opulharável que eu nunca vi antes. Sou apenas outro executivo de tênis. Sou a lua nervosa com a mudança de sempre. Eu, ancião, pai de cinco bebês, tentando chegar junto ao final desse mês. Eu, garanhão, ao seu desporto, 30 horas, vendendo amendoim só pra pagar a escola. Sou o rio do desejo que desaba aos pés da estrela da manhã. Sou o rio do desejo que desaba aos pés da estrela da manhã. Sou o rio do desejo que desaba aos pés da estrela da manhã. Sou o rio do desejo que desaba aos pés da estrela da manhã. O rio do desejo que desaba aos pés da estrela da manhã. Onde pisas no chão minha alma salta e ganha liberdade na fridão Onde queres o ato sou o espírito, onde queres carinho sou tesão Onde queres o livre de cacílago, onde buscas um anjo sou mulher Onde queres prazer sou o que dói, onde queres tortura mansidão Onde queres uma revolução, onde queres bandido sou herói A Bruta Flor do Querer A Bruta Flor, Bruta Flor A Bruta Flor do Querer A Bruta Flor, Bruta Flor Eu queria querer chamar o amor, construir-nos num síssima prisão Encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, rima e nunca dor Mas a vida é real e de viés, e vê só que esse lado amor me armou Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és O quereres estar e sempre afim do que mim é de pinta ou desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a te mal Ao quereres assim, infinitivamente pessoal Eu querendo querer-te sem ter fim, eu querendo te aprender o total Do querer que é de pinta ou desigual Do querer que há e do que não há e nem Aplausos Obrigada.